na legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Registro de pesar pelo falecimento de Marina Carvalho, irmã do doutor Maurício, deputado, membro dessa comissão ocorrido em Santa Rita de Caldas. Nós solicitamos a todos um minuto de silêncio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Suspendo a reunião para que as deputadas e os deputados possam apreciar as matérias no plenário. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os avanços e os desafios do Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agricultura Familiar e Agricultura Familiar de Minas Gerais, Cooperaf MG. Suspendemos mais uma vez os trabalhos para entendimento. Entendimento. Estão reabertos os trabalhos. Convoco os membros para as reuniões extraordinárias de amanhã às 9h30, às 9h45, para apreciar os projetos de lei nº 1.782, 1.801 de 2023 e 1.970 de 2024 e receber, discutir e votar proposições da comissão. Neste momento, vem à mesa o requerimento de autoria do deputado. Deputado Coronel Henrique. Solicitando a retirada de pauta dos PLs 1.782, 1.770 de 2024, em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, requerimento aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater os avanços e os desafios do Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria Familiar de Minas Gerais, COOPERAF. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizem em pedidos de votos. Convidados da reunião. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. O senhor Fernando Barbosa e Benício de Abreu, diretor de Arranjos Produtivos Locais e Cooperativismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o secretário Fernando Passalho. O senhor Gilson de Assis Salles, superintendente de Abastecimento e Cooperativismo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, representando o secretário Tales. A senhora Ângela Ferreira Vieira, diretora de Vigilância em Alimentos e Vigilância Ambiental, da Vigilância Sanctuária e Estadual, representando o Eduardo Campos Prosdocime, subsecretário da Subsecretária de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde. O senhor Rafael Moreira Rocha, gerente de agronegócios do sistema FAENG-SENAR, representando o presidente Antônio Pitangui de Salvo, da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Senhora Diana da Silva Oliveira, analista de monitoramento e desenvolvimento de cooperativas O Seng, representando o senhor Ronaldo Ernesto Sucato, presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Cláudio Viana França, coordenador técnico estadual da EMATER, representando o presidente Otávio Martins Maia. Marcos Vinícius Dias Nunes, diretor da Política Agrícola e Cooperativismo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, representando o Wilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais. O senhor Getúlio Gomes Vieira, diretor-presidente da União das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, Unicafes Minas Gerais. E a senhora Nilda de Fátima Ferreira Soares, a nossa diretora-presidente da Empresa de Pesquisa de Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. Agradecemos imensamente a presença de todas e de todos. Cumprimentamos aqui o deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta reunião e queria me desculpar com os nossos convidados, me desculpar com todos pelo nosso atraso na audiência devido à nossa reunião para apreciação dos projetos em plenário. Mas, para seguirmos a nossa audiência pública, eu gostaria de passar a palavra para as suas considerações iniciais, o deputado autor do requerimento, nosso amigo, companheiro, grande defensor do agronegócio, do produtor rural, das cooperativas em Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes. Fique à vontade, deputado. Muito obrigado, deputado Raul. Queria cumprimentar, cumprimentar também todos os convidados. Muito bom estar aqui com vocês, discutindo uma pauta tão relevante, tão importante e que realmente tem dado, assim, grandes resultados, o trabalho aí que tem sido feito pela Cooperaf. Onde hoje a valorização da agricultura familiar em vários aspectos. E vejo, nessa modalidade, principalmente, da merenda escolar, de fornecê-los às escolas, a agricultura familiar tem sido muito valorizada. E é o tipo do projeto que todos ganham. Ganha o produtor que passa a ter ali uma fonte direta de venda e de renda. Ganha as escolas, ganha as entidades que recebem produto de qualidade, recebe, além disso, recebe variedades. Se você faz uma aquisição direta, você consegue abranger muito mais áreas, muito mais produtores, você consegue dinamizar, consegue oferecer produtos frescos, na hora. E, ao mesmo tempo, o recurso, o dinheiro daqui, ocorre na cidade. Ele desenvolve entre as famílias, entre o comércio. Mas, enfim, e, ao mesmo tempo, o produtor, que também participa ativamente, a gente havia, muitas vezes, é orientado pelo IMATER, pelo SENAR, nos cursos, através da FAENG, com recursos, muitas vezes, financiados com recursos do cooperativismo, aí, no caso, os bancos de crédito. E faz com que aquele produtor passe a ter também outros mercados. E é comum você ter, o produtor começa a crescer e desenvolver e buscar outros mercados também. Ou seja, isto, antes, a gente percebia, assim, de forma um pouco, não vou falar desorganizada, mas, cada um cuidando do seu negócio. E, hoje, o que nós vemos é uma preocupação do Estado, onde pega os órgãos, se organiza, com metas, com programas, com orientação, com recursos, muitas vezes, até com emendas nossas, deputados, não é, Raul? Que faz com que produtores passem a ter um conjunto de irrigação, que entidades, como associações, passam a ter o seu trator, seus equipamentos. E, desta forma, a gente percebe um avanço grande nessas modalidades, principalmente de venda direta para o poder público. E aí, o Estado, muito presente, e nós gostaríamos muito de ouvir aí todos os convidados para buscar novas ações e conhecer o que está acontecendo mais de perto e, ao mesmo tempo, propor novas ações. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Gostaria de passar a palavra ao Gilson, superintendente de Abastecimento e Cooperativismo da Secretaria de Estado de Agricultura, nossa CEAPA, representando aqui o secretário Tales. Fique à vontade, Gilson. A palavra é sua. Boa tarde, presidente. Tem uma apresentação? Já é o momento de fazê-la? Pode. Sim? Bom, então, primeiramente, queria cumprimentar a mesa, o presidente dessa comissão, deputado Raul Belém, nosso secretário, deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado pelo convite. Em nome da Secretaria de Estado de Agricultura, destaque. O secretário Tales tem sido um secretário muito aguerrido, tem participado de muitas atividades, tem viajado muito, tem visitado os diversos escritórios do IMA, da EMATER, da EPAMIG, está em contato constante com a FAENG, e com vocês, parlamentares, sobretudo com os produtores, com o setor produtivo. E, às vezes, quando não é possível que o secretário esteja presente, nós temos o prazer e a honra de poder representá-lo. É um momento como este de hoje aqui. E também pelo fato de eu estar como presidente do Cooperaf, o nosso programa de apoio às cooperativas da agricultura familiar e agroindústria de Minas Gerais. Então, cumprimentando a mesa, gostaria de fazer um cumprimento também a todos os colegas que estão presentes, defensores do cooperativismo, da agricultura familiar, da agroindústria de pequeno porte. Então, aqui, não quero fazer apenas uma fala da Secretaria de Agricultura, da CEAPA, ou mesmo minha enquanto presidente, mas sim do colegiado gestor. É um momento aqui que nós temos também, num momento muito importante, único, mas que é um momento também de a gente prestar conta para a sociedade, aqui para a Assembleia, para os parlamentares e para os colegas que estão envolvidos com o assunto, prestar conta do que foi feito nesses últimos quatro anos. E lembrando também que é o momento também de nós colhermos sugestões, porque melhorias, elas sempre são bem-vindas. Então, eu começo a minha fala tentando explicar, explicando para vocês... Muito obrigado. Primeiro, explicando qual a razão do Cooperaf, a existência do Cooperaf. Estou em uma apresentação muito breve, viu, presidente? No máximo de cinco minutos aqui. Explicando qual é a razão do Cooperaf. Primeiro, o setor produtivo, junto com o setor público, entendeu que era importante ter um programa. O deputado Antônio Carlos Arantes aqui falou da importância da alimentação escolar, dos programas institucionais, dessa renda garantida, desse local de venda garantido para o agricultor familiar. Então, ele pode produzir sabendo para onde vai vender e poder programar a sua produção para ter um excedente, esse excedente de buscar novos mercados. Mas o que nós havíamos percebido é que, além dessa necessidade de maior organização, boa parte dos chamamentos públicos, eles estavam sendo, digamos assim, vencidos, conquistados por cooperativas que não pertenciam ao Estado de Minas Gerais. Eram cooperativas de agricultura familiar, mas não eram do Estado de Minas Gerais. Então, o objetivo era fazer com que as nossas cooperativas tivessem condições de concorrer de igual para igual e vencer esses chamamentos públicos. que este recurso permanecesse, em sua maior parte, dentro do território mineiro, principalmente daqueles produtos que nós temos excelência de produção. Laticínios, alguns grãos, a farinha, os hortifrutis, e que esses produtos ficassem aqui. Então, o Coperaf, a sua concepção, a sua semente, vem muito focada nesse objetivo. Então, em 2020, já ali no meio de uma pandemia, que nós nunca imaginávamos que fôssemos passar, o nosso governador, Romeu Zema, publica o decreto que regulamenta o programa de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria de Minas Gerais. Atualmente, aqui, foi até uma assinatura virtual, mas foi um evento importante, e, hoje, o nosso colegiado gestor é composto de 14 instituições que estão presentes aqui no dispositivo. E aqui, como eu disse, a intenção é trazer também um pouco das entregas. Então, nós vamos pontuar algumas das principais entregas que o sistema agricultura, com seus diversos parceiros, conseguiu entregar dentro do programa de cooperativismo. Então, nós conseguimos realizar aqui um primeiro webinário, em 14 de setembro de 2022, o encontro entre cooperativas e centrais de crédito de Minas Gerais. Qual era o objetivo? É trazer centrais de crédito para que nós pudéssemos pensar formas de apoio e financiamento para as cooperativas. Aqui nós tivemos um apoio forte, aqui, da USENC. e nós começamos a receber os primeiros recursos vindo de emendas parlamentares e, principalmente, a origem dessas principais emendas vieram da CPP e nós tivemos um primeiro aporte de R$ 1.263.000. Esse aporte foi suficiente para atender 20 cooperativas, mais ou menos 2.000 cooperados. Foram adquiridos alguns equipamentos, como a gente pode apresentar ali uma câmara de climatização, balanças, caminhões, um caminhão truque da Iveco. E também pudemos colher os primeiros resultados efetivos. Com esse primeiro termo de fomento que foi aportado para a execução dentro da secretaria, e aí a Unicafes foi a realizadora, onde foi recebido este recurso, aumentou em 30,5% o número de entregas para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E uma economia projetada para essas cooperativas de pelo menos R$ 42.000. Então, são benefícios que a gente pode observar diretamente. Então, o caminhão que está ali, e conversando com o Getúlio, ele vai poder dizer, hoje a Unicafes está atendendo mais de 2.000 pontos, mais de 2.000 escolas em São Paulo, na capital, e foi graças a esses recursos que foram colocados e executados dentro da Secretaria de Agricultura, numa ação do PPAG, do próprio Cooperaf, e acompanhada por esse colegiado gestor. Aqui, trazendo um pouco mais de detalhamento, a Unicafes tinha um frete terceirizado para São Paulo no valor de R$ 9.300 por viagem. Com a frota própria, esse recurso diminuiu esse custo para em torno de R$ 5.700, projetando uma economia mensal de R$ 35.200. A climatização em São Paulo também tinha um custo terceirizado de R$ 10.000, e, com a climatização em câmera própria, esse custo abaixou para cerca de R$ 2.500, gerando uma economia mensal de R$ 7.510. Então, por isso que falamos de economia mensal de pelo menos R$ 42.000, que é o que sente no bolso. É dinheiro que deixou de ser colocado gasto pelas cooperativas e pode ficar para o próprio cooperado. E agora já temos um novo termo de fomento, um novo projeto, no valor aqui de R$ 3.800.000, um projeto de dois anos, que tem uma contrapartida da Unicafes de mais R$ 322.000. Esse projeto está dividido em três pilares, que é a construção de um centro de distribuição de alimentos, no valor de R$ 500.000, a aquisição de equipamentos, máquinas, para o centro de distribuição de mais R$ 544.000, R$ 545.000, e a aquisição e contratação de profissionais que vão dar o apoio para essas cooperativas, no valor de R$ 2.755.000. Tivemos uma entrega muito importante, deputado, que a Prefeitura de Belo Horizonte, nós aproximamos da Prefeitura, que é uma prefeitura que tem um valor robusto, que é colocada para alimentação escolar, assim como Ribeirão das Neves e outros grandes municípios de Minas Gerais, como o Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros. Mas a Prefeitura tem lançado alguns editais, e editais que compram produtos genuinamente da agricultura familiar e de cooperativas. E aí são as quitandas, os biscoitos. E, embora essas cooperativas tenham vencido o chamamento público, não conseguiram efetivamente entregar os biscoitos por algumas falhas de documentação. Então, o Cooperaf recepcionou essas cooperativas, foi realizado um treinamento no SEBRAE, com apoio da EMATER, que teve parte no treinamento, uma parte fundamental, junto com a Vigilância Sanitária, com a Ângela, que está aqui, a Daniela. Então, uma outra entrega importante, e esperamos que essas cooperativas vão conseguir fazer as entregas. não é uma entrega da CEAPA, mas, sobretudo, da EMATER, que é uma vinculada, mas que está dentro também do nosso plano de ação, que é o Marketplace da EMATER, o Educampo é o primeiro Marketplace público do país. Então, é um Marketplace que está funcionando e pode atender tanto a agricultura familiar quanto a indústria de pequeno porte e também as cooperativas da agricultura familiar. E, agora, nós havíamos dito, lá no webinário, o nosso desejo de fazer um edital, um chamamento público para atender essas cooperativas de forma mais pessoal, de forma mais direcionada. E esse edital, depois de um tempo longo de gestação, de algumas, digamos, dificuldades, que precisávamos vencer, a secretaria publicou esse edital, ele está ainda vigente, e nós gostaríamos de contar, não só com os colegas, os parceiros que estão aqui presentes, mas também com essa casa, para nos ajudar na divulgação, na ampla divulgação, para que nós possamos fazer desse edital, que está publicado, um momento para nós trazermos mais cooperativas que vão receber um atendimento diferenciado do colegiado gestor do Cooperaf, e muito pelo próprio Osseng, que tem esse trabalho com cooperativismo. Aqui, concluindo a minha apresentação, tudo o que foi falado, ele foi construído em cima de um plano de ação, é um plano de ação contínuo, ele tem um segmento, e ele está estruturado, basicamente, em três pilares, em três estruturas bases, que é a articulação, a articulação com as prefeituras, com os órgãos públicos, para os editais, que sejam editais mais direcionados para o cooperativismo, do ponto de vista de documentação, mas do ponto de vista também de produtos que a agricultura e o cooperativismo mineiro produz, a estruturação, que é o apoio que nós precisamos também dessa casa legislativa, com emendas para nós estruturarmos essas cooperativas, e a capacitação, o preparo dos profissionais, dos cooperados, dos empregados, para que eles possam atender as demandas. E esse plano de ação que foi construído há 14 mãos, há 28 mãos, na verdade, porque o colegiado de gestora é composto de 14 instituições, então, como já foi dito, e aqui estão o Cláudio representando a matéria, a Diana representando a Alceng, a Fetaeng representada pelo Marquinhos, a Sende pelo Fernando, a Unicafes pelo nosso presidente Getúlio, a Visa aqui pela Ângela, mas também que temos outros parceiros, como o Rafael aqui representando a Faheng, que tem nos ajudado muito também. E nós fazemos o acompanhamento periódico por meio desses encontros das reuniões ordinárias do nosso colegiado de gestor. Então, o objetivo aqui, de forma sucinta, peço desculpas se eu tenho me dialogado um pouco, mas era apresentar os principais resultados e, obviamente, abrir aqui para a complementação dos colegas. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Gilson, pelas suas colocações, pela sua explanação a respeito do COPERAF e da importância desse programa. Dando sequência na nossa audiência, eu gostaria agora de passar a palavra para as suas considerações ao Cláudio Viana França, nosso coordenador técnico estadual da EMATER. Fique à vontade, Cláudio. Seja bem-vindo a essa casa. Boa tarde a todas e todos. Obrigado. Nós, da EMATER, nos sentimos contemplados pela fala do Gilson e eu queria só destacar a importância desse programa e do cooperativismo, de modo geral, para a agricultura familiar. Nós já trabalhamos há bastante tempo com a agricultura familiar e nós trabalhamos lá no campo, muito de perto dos agricultores familiares e nós entendemos os problemas que eles enfrentam, os desafios que eles enfrentam nos dias, mas também a força que a agricultura familiar tem do ponto de vista cultural, econômico. E a sociedade, historicamente, ela meio que, há muitos anos, ela foi deixando a agricultura familiar um pouco de lado, do progresso, da civilização, de modo geral. Mas, de um tempo para cá, principalmente a partir da Constituição de 88, as coisas começaram a mudar. E a agricultura familiar começa a se organizar também, tomar a pé das coisas. E, do ponto de vista, principalmente econômico, a gente percebe que a agricultura familiar precisa muito se organizar também do ponto de vista econômico. E a cooperativa é o meio que ela consegue, que ela tem, para poder entrar no mercado e disputar com as grandes empresas. Porque o agricultor familiar sozinho ali, ele não tem essa condição. Então, é só mesmo declarar o quanto é importante para a gente programas como esse e falar, assim, da iniciativa da Assembleia. Eu lembro, no início lá do programa, o tanto que as organizações lutaram para conseguir conversar com os deputados, e os deputados se sensibilizaram na criação do programa, e o governo do Estado também se sensibilizou e criou o programa. E a importância disso lá no campo, porque a gente está lá no campo, a gente vê que faz diferença quando o Estado se mobiliza, do jeito que a gente mobilizou aqui várias instituições, para poder levar esse programa, essa política pública para a agricultura familiar, de modo que ela possa viabilizar sua organização também, do ponto de vista econômico, e conquistar mercado, mercado, que vai fazer muita diferença para a renda da agricultura familiar, que é o que realmente importa. Existem outras formas de organização, a organização sindical, a organização política, mas o cooperativismo é a forma correta de organização econômica dessas pessoas, e com isso a gente consegue ampliar a renda das famílias e ter um impacto muito grande, onde isso tem esse avanço. Então, era só isso. E eu gostaria de agradecer. Muito obrigado, Claudio. Nós que agradecemos a sua presença aqui, queremos também agradecer a toda a Emater, pelo excelente serviço prestado no nosso Estado, e o envolvimento da Emater com o produtor rural, com a agricultura familiar, com a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Isso tem sido destaque, tem sido de uma relevância imensa, especialmente para os pequenos produtores. Então, a gente sabe que esse papel que a Emater faz conta com uma gama muito grande de profissionais que atuam em todo o Estado de Minas Gerais, e a gente tem testemunhado esse trabalho brilhante que a Secretaria de Agricultura, a Emater, a própria Epamig, vem realizando também. Dando sequência, eu quero passar a palavra agora, representando aqui a Vigilância Sanitária Estadual, representando o senhor Eduardo Campos, subsecretário da Subsecretária de Vigilância, a senhora Ângela Ferreira Vieira, que é diretora de Vigilância em Alimentos e Vigilância Ambiental. Fique à vontade, Ângela. É um prazer recebê-la aqui na nossa comissão mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Os meus cumprimentos, deputado Raul Belém, deputado Arandes, e cumprimento também, deixo os meus cumprimentos, os meus colegas de Cooperaf. Nessa missão que nos delegada, nos dá também muito prazer e muita responsabilidade, porque falar de agricultura familiar é falar do nosso alimento, da nossa saúde, da nossa perspectiva de emprego, do desenvolvimento regional. E isso é muito importante no contexto de cada um das nossas atividades, dentro de cada uma das nossas secretarias. No viés da Secretaria de Estado da Saúde, no qual hoje eu estou aqui representando o subsecretário Eduardo, a superintendência de Vigilância Sanitária, onde se encontra a diretoria de Vigilância em Alimentos. Hoje, atualmente, eu estou como diretora da área, e é uma responsabilidade que a gente traz para a saúde no viés da segurança do alimento e na segurança dos processos de produção daqueles alimentos de origem vegetal. Então, a Vigilância Sanitária tem esse caráter, além de fiscalizador, o caráter também orientador, e levando aí a qualidade, visando a promoção à saúde da população, a qualidade desses alimentos, contribuindo no processo de segurança alimentar. Eu trouxe um pouquinho na apresentação algumas das ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito da Secretaria do Estado da Saúde, que vão ao encontro do propósito do Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Água e Indústria Familiar de Minas Gerais. O COOPERAF, nesses quatro anos, as ações do COOPERAF, nesses quatro anos, desenvolvidas no âmbito da Secretaria do Estado da Saúde, elas foram voltadas para aqueles alimentos de origem vegetal, para as agroindústrias de produtos de origem vegetal, que é o âmbito de atuação da Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária, ela está dentro da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, que compõe aí uma das subsecretarias da Secretaria de Estado da Saúde, atualmente. E a Diretoria de Vigilância em Alimentos é uma das quatro diretorias, compõe uma das quatro diretorias dentro da Vigilância Sanitária. E dentro dessa Vigilância em Alimentos, a gente tem a honra de ter hoje a coordenação de pequenos empreendimentos e agricultura familiar, que foi uma conquista para se tratar especificamente com o olhar da saúde às ações atribuídas à agricultura familiar, desenvolvidas no nosso âmbito de atuação. E é dentro dessa coordenação de agricultura familiar e regularização de pequenos empreendimentos que são desenvolvidas as ações voltadas para o corporativismo, para a agricultura familiar e na regularização das águas e indústrias de pequeno porte, da agricultura familiar, com produtos de origem vegetal. Um grande programa que tem sido desempenhado atualmente é o PROAG Saúde, que é o projeto de integração das ações de vigilância em saúde, para a agricultura familiar. É um projeto bastante extenso e que envolve todas as áreas da vigilância em saúde. A vigilância sanitária, com as estratégias de suas ações desenvolvidas para o setor da agricultura familiar e que comunga também com as ações da vigilância epidemiológica e as estratégias de ações da vigilância de saúde do trabalhador. Tudo voltado não só para o agricultor familiar, mas para a sua comunidade e seus familiares. Então, são ações que são disponibilizadas, desde o acompanhamento e atualização da vacina, do cartão de vacina para a comunidade rural, para os agricultores, seus familiares, filhos, a comunidade escolar que recebe e que compra o alimento da agricultura familiar. E, na vigilância sanitária, o foco é a regularização desses empreendimentos. É considerar esses empreendimentos aptos para participar da oferta desses alimentos em todas as esferas. Não só no mercado institucional, principalmente, mas no mercado também que atende, além de institucional, o mercado comum. O PROAGRE, ele hoje atinge mais de 300 municípios. Ele é dividido em fases. A fase 1 do PROAGRE, que encerrou o ano passado, foi uma fase que trouxe à luz da vigilância sanitária mais de 5 mil empreendimentos da agricultura familiar, passíveis de regularização sanitária, e que até então, antes da nova legislação, que hoje atende especificamente os pequenos empreendedores e o setor da agricultura familiar, eles estavam à margem da vigilância sanitária. A segunda fase, essa primeira fase, atingiu as seis regionais de saúde do Estado, com cerca de 177 municípios. E a segunda fase, atualmente, hoje, que a gente se encontra, ela atinge mais cinco regionais, mais da região central do Estado, e o noroeste. Então, ela hoje ficou mais de 133 municípios. Então, a pretensão do PROAGRE é atingir os 853 municípios mineiros. O PROAGRE oferece a livre adesão dos municípios, com um custeio, uma ajuda financeira de 160 mil reais, divididas para as atividades de integração e estruturação da vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador para o atendimento a essa comunidade. Então, na verdade, o recurso dispendido pela saúde é para a estruturação da vigilância em saúde e no atendimento das ações do programa. A segunda iniciativa é a Iniciativa Café Convisa, que monitora a qualidade dos cafés produzidos pelos agricultores familiares e agroindústrias familiares. Esse programa, ele vem sendo, essa iniciativa, ele vem sendo desenvolvido em parceria, através de uma parceria da vigilância sanitária, a EMATER e a FUNED, que é o laboratório oficial do Estado, e responsável pela análise da realização das amostras de café dos agricultores familiares. O grande ponto desse programa é que é por livre adesão do próprio agricultor. A vigilância sanitária, em parceria com a EMATER, ela faz o trabalho de conscientização, procura esses agricultores e, por livre e espontânea vontade, eles vão aderir ao programa que, na contrapartida, faz a análise, faz a coleta da amostra do café desses agricultores e disponibiliza para a FUNED realizar as análises. A FUNED é um laboratório oficial, um laudo oficial da FUNED tem uma força bastante expressiva, e os resultados vieram sendo bem positivos. O café da agricultura familiar tem apresentado resultados de laudos com satisfatoriedade muito acima do café das grandes indústrias. E a gente pensa que é uma forma de valorizar esse produtor, valorizar o produto do café, que ele representa, e o café representa um espaço bastante grande na economia de Minas Gerais e do país, e a facilidade, proporcionar também um caminho para o alcance do mercado desses pequenos produtores. Hoje, a saúde, através do laboratório da FUNED, consegue fazer as principais análises que hoje são exigidas para o café, a coleta de uma modalidade de orientação. Então, não tem caráter fiscal nenhum, o caráter orientador e por livre adesão do próprio produtor. Então, os estais de determinação de ocratoxinas, a parte de rotulagem e a pesquisa em identificação de elementos histológicos, que são as três principais análises, hoje envolvidas na determinação da qualidade do café. E na programação de ações educativas voltadas como exclusividade para esse público, tanto das agroindústrias familiares, da agricultura familiar, do produtor rural, e também da capacitação das vigilâncias sanitárias, em parceria principalmente com o setor da EMATER, Departamento Técnico da EMATER, também com a Secretaria de Estado da Saúde, no que diz respeito às chamadas públicas, a forma de mostrar a necessidade desses produtos de acordo com os critérios da vigilância sanitária, para proporcionar a participação de todos os agricultores hábitos. É um programa de extensas ações de capacitação, indo nos diferentes territórios com nossos parceiros. Além disso, está disponível agora, a partir de julho, um curso no AVA da Secretaria de Estado da Saúde sobre inclusão produtiva com segurança sanitária, onde todos os fiscais divisam, têm a oportunidade de se adequarem conhecimento para atender esse setor dentro da vigilância sanitária, de acordo com as normativas e legislação própria para o setor. Então, é muito importante que o corpo técnico da vigilância sanitária entenda que a vigilância sanitária é uma vigilância universal e está aberta para os grandes empreendimentos, para os pequenos e médios empreendimentos, de forma específica, com um olhar também específico para cada um deles. A participação no COPEA é o monitoramento, todos esses programas e projetos, eles são monitorados diretamente pela equipe do gabinete da subsecretaria, e tem um painel que monitora todas as ações, esse aí é o painel do PROAC Saúde, da primeira fase. Então, tudo o que aconteceu, todas as ações exercidas, tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal, elas estão descritas, e todos os empreendimentos que entraram para o PROAC Saúde, através dessas iniciativas, elas estão descritas nesse painel, que está com acesso no portal da vigilância sanitária, para quem quiser ver, mexer, trabalhar e também ver. Da mesma forma, o Café com Visa está com um painel também disponível com acesso a todos, no portal da vigilância em saúde, no item lá da vigilância sanitária, também com os dados e de todos os resultados, as análises feitas aí, todas as regiões, todos os itens que entraram aí, nesse primeiro ano do Café com Visa e do PROAC Saúde. O portal é interativo e a gente pode ver e pegar todos os dados que estão a acesso e que nos mostram aí que o trabalho conjunto, o trabalho cooperado, o trabalho onde se juntam os saberes, ele traz bons resultados, e quem recebe isso é a própria sociedade, aqui no caso, o nosso núcleo de vigilância de agricultura familiares e água e indústrias familiares do Estado. Então, essa é a parcela de colaboração e das ações que a Secretaria do Estado de Saúde, através da vigilância sanitária, tem desenvolvido junto com os parceiros aqui que compõem hoje o Cooperaf aqui no Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Colocamos à disposição. Ângela, nós que agradecemos a sua participação aqui, toda essa apresentação da importância da vigilância sanitária no cooperativismo, sobretudo nessa parceria com o Cooperaf, e colocamos sempre a Assembleia de Minas à disposição da vigilância sanitária do Estado de Minas Gerais. Vamos às ordens. Dando sequência, eu gostaria de passar a palavra agora ao senhor Fernando Barbosa Benício de Abreu, diretor de Arranjos Produtivos Locais e Cooperativismo da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando aqui o nosso secretário, Fernando Passalho. Fernando, fique à vontade. Bem, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui representando nosso secretário. Eu, como membro já do Cooperaf, conheço esse trabalho já de uma maneira bem integrada e entendo que é a união que faz a força. E quando nós, como entidades, junto ao Legislativo e Executivo, trabalhamos unidos, a gente dá o exemplo para que a agricultura familiar e outros setores possam crescer. O grande objetivo da nossa Secretaria de Desenvolvimento é a prosperidade, é trazer geração de emprego e renda e fazer com que a economia do Estado de Minas Gerais realmente cresça, se desenvolva em todos os sentidos. E, dentro do Cooperaf, a gente vê isso acontecer. É um legado que se deixa. Então, todas as nossas casas e todas as nossas entidades estão construindo um futuro melhor para o Estado. Eu trago aqui a palavra do Fernando Passalho, nosso secretário, que acredita nisso e investe nisso sempre, desde muitos tempos atrás, já sempre voltado ao pequeno, ao microprodutor, aos negócios e ao desenvolvimento de minas. Então, o que eu tenho a fazer é agradecer e sempre disponibilizar nossas equipes, a nossa secretaria, para que isso aconteça. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês e ver o trabalho que todas essas entidades vêm desenvolvendo, não só no Cooperaf, mas lá no nosso núcleo gestor de arranjos produtivos e em outras atividades. E acho sempre que devemos focar, dentro da agricultura familiar, a região onde ela está, e não só as prefeituras, não só os programas que atendem a prefeitura, mas também aos negócios que estão ali. E nós desenvolvemos alguns projetos, como o CEMON, que é o Circuito Mineiro de Oportunidade de Negócios, que leva a agricultura familiar àqueles supermercados e a outras entidades que podem comprar dessa agricultura. Mas sempre isso vai, barra onde? Na produtividade, na capacitação, na capacidade de entregar com qualidade. Mas isso vem sendo desenvolvido sempre pela Emater e as outras entidades. Então, realmente é um prazer ver isso acontecer e tenho certeza que muito mais virá, tanto pela Assembleia, quanto pelas todas as entidades que aqui estão unidas e trabalhando em prol da agricultura familiar. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Sou o Leleco Pimentel, o deputado Raul sai por alguns minutos, enquanto isso tentarei facilitar e não dificultar aqui, mas alegria na Comissão Extraordinária de Agropecuária debater os avanços, desafios do Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria Familiar de Minas Gerais, Cooperaf. Nós teremos agora, então, o pronunciamento de Getúlio Gomes Vieira, diretor-presidente da União das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, Unicafes. Que bom poder ouvi-lo. Deputado Leleco, boa tarde. Boa tarde. Qual cumprimento? Quero cumprimentar também aqui o Gilson, Fernando, a Emater, na pessoa do Cláudio, também a... Epamig, não é? Não, a Faeng, a Osseng e o Marquinho representando a Fetaeng contra a sociedade civil. Então, foi muito importante estarmos aqui. Eu tenho aqui uma apresentação, mas, antes de iniciar a apresentação, porque tudo, os acontecimentos, os fatos, tem uma vida pregressa, não é? E o Cooperaf, nós estamos comemorando os quatro anos a partir da assinatura do decreto. Mas muitos aqui fizeram parte da construção desse processo a partir de 2017. Então, o Marquinho, o Cláudio, faço menção também ao Tizé, que era, inclusive, o presidente do Cedraf na época. Então, muitas pessoas, homens e mulheres, que contribuíram durante praticamente quatro, cinco anos para que tivéssemos esse decreto assinado. Então, essa memória para poder... A gente está no processo. Eu vou fazer uma apresentação, assim, bem rápida com relação ao Unicafes, porque nós, de fato, as nossas cooperativas filiadas, a nossa organização, está sendo muito beneficiada com as ações e recursos através da SEAPA na parceria discutida e construída através do Cooperaf. Então, eu quero mencionar aqui um pouco da nossa instituição para que todos o conheçam também. Como é que é? Essa aqui? Eu trago alguns números só para a gente situar de onde nós falamos, não é? Alguns números que, hoje, no Brasil, nós somos, aí, segundo as fontes do IBGE, cerca de 203 milhões de brasileiros. Desses 203 milhões, cerca de quase 185 milhões estão na zona urbana, enquanto 29 milhões estão na zona rural. Então, aproximadamente, aí, 13% para cuidar, para alimentar dos 86%. São números apenas para a gente poder ir situando e ver também o tamanho da nossa responsabilidade e o nosso compromisso contra a alimentação do povo brasileiro e do mundo, não é? Que nós exportamos muito produto. faço questão de trazer também o número de estabelecimentos agropecuários no Brasil, cerca de 5 milhões e poucos. Lembrando que esses são que são registrados em cartório e a quantidade que ainda sem registro. Muitas propriedades que ainda não foram registradas. o pai que morreu deixou os filhos não regularizar as propriedades, assentamentos, por aí afora, não é? Então, é muito importante. E outra coisa importante é que cerca desses estabelecimentos, apenas 32% tem o cadastro da agricultura familiar, agora o CAF, e cerca de 59% não possui o cadastro. sabemos que uma parte é porque já não enquadra mais, mas uma grande maioria é porque não detém a documentação para poder adquirir este cadastro de agricultor familiar. Em Minas Gerais é basicamente o retrato do Brasil, o que nos difere só apenas o tamanho e os números, não é? Cerca de 20 milhões e 500 mil pessoas. Outra vez, 86% no perímetro urbano e 14% no meio rural. Então, a nossa responsabilidade em Minas, governo, sociedade civil, todos os segmentos imbuídos nesse processo para poder nos fortalecer e nos organizarmos. Nesse cenário, aqui em Minas Gerais, 27% tem o cadastro como agricultor familiar e 65% também não tem, pelas mesmas razões que eu falei anteriormente. Diante desses números e dessas situações, nós também temos uma vida pregressa iniciada enquanto associação de cooperativas lá em 2011, mas enquanto central de cooperativas, nós nos organizamos a partir de 2017, que somos hoje a FECAFES, a Central de Cooperativas da Agricultura Familiar, que hoje conta com 34 filiadas em nove regiões do Estado, com mais de 3 mil famílias com CAFES. Sem CAFES, tem aproximadamente 900. Então, aproximadamente 4 mil famílias hoje representadas pelas cooperativas filiadas à Federação de CAFES. Um pouco da nossa missão, que é promover as condições socioeconômicas favoráveis ao cooperativismo solidário e agricultura familiar, por meio do fomento, integração e representação aqui no Estado, temos como visão ampliar e tornar sustentáveis as cooperativas da agricultura familiar e economia solidária aqui no Estado, por meio de representação e negócios, que nós focamos na organização econômica das famílias do meio rural. Onde que nós estamos? Quando a gente começou era a Zona da Mata, Norte de Minas e Noroeste. Hoje estamos presente no Noroeste, no Triângulo, na Metropolitana, no Sul de Minas, no Norte, no Vale de Quetionha, no Mucuri, no Rio Doce e na Zona da Mata. Então, aos poucos, a gente já vai ganhando capilaridade. Os pilares, o projeto da Unicafes Minas, que são o que norteia as nossas ações, as nossas atividades, que o primeiro dele é a organização da cadeia produtiva, compreendendo-se gestão da propriedade, assistência técnica aos agricultores e acesso a crédito. O segundo é a agregação de valor aos produtos, porque nós estamos convencidos de que é necessário cada vez mais buscarmos a profissionalização e a agregação de valor aos produtos da agricultura familiar, até porque ganha mais dinheiro quem agrega valor do que quem produz. Então, isso é fato. A gente precisa fazer isso. E, terceiro, acesso ao mercado. O dia que a gente conseguir fazer essa roda girar, organizar a cadeia, agregar valor e acessar o mercado, aí a gente vai estar voando. É desafiador. Por isso, é preciso de muitas mãos. Eu sempre digo, deputado, de que o desafio é tão grande para ser organizado na agricultura familiar que, na nossa tabuada, tem três operações. Duas são as principais, multiplicar e somar, dividir somente conhecimentos. Fazemos tudo isso porque nós trabalhamos pela geração de emprego e renda nas famílias do campo, trabalhamos a diversificação da produção, a soberania alimentar, a sucessão rural, a agregação de valor aos produtos, caminhos para o escoamento da produção, consolidação das cooperativas, que é de um desafio imenso. O Otzeng está aí para ajudar a conferir os grandes desafios que são. O estreitamento da cadeia de vendas com os cooperados, comércio justo e verticalização à direção das cooperativas. Para ir avançando, e o mercado nos exigiu, vale ressaltar que o principal mercado hoje das nossas cooperativas da agricultura familiar ainda é o mercado institucional. É o PNA, é o PA, ainda é o maior foco. E a Unicafes, que é uma central dessas cooperativas, que faz as vendas coletivas, as vendas conjuntas, por necessidade, tivemos que criar uma marca para unificar. Então, nós temos duas marcas dos produtos para as cooperativas que comercializam seus produtos via Federação Unicafes, que é de origem e grão mineiro. Só para ilustrar, pode café, o mel, o leite já de caixinha, as bananinhas, a polpa de fruta, o feijão. Nesses mercados macros e institucionais, o nosso presidente do Colegiado Jus falava com relação a Minas Gerais. Hoje, além de Minas, nós conseguimos comercializar em outros estados através da nossa organização, do volume de produtos que conseguimos e também a parceria que temos com outros estados. Me refiro às organizações de cooperativa dos outros estados. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Fora, aqui Minas e Forças Armadas, comercializamos aproximadamente 12 milhões o ano passado. As metas para este ano são 19 milhões. Lembrando que este ano já estamos iniciando a nossa entrada no mercado privado também. aí eu faço referência à Eneila, a Eneila da Sede. Isso, tem sido uma batalhadora nos chamando, nos convocando o tempo inteiro para sentar no mercado privado. Então, registro também o empenho, o esforço que a Eneila tem que trabalhar juntamente conosco. Os desafios enfrentados pelos agricultores, pelas cooperativas. a falta de assistência técnica aos cooperados, dificuldade com regularização fundiária, então, o que eu falei aqui, a gente depara isso em todas as regiões do Estado, dificuldade com a regularização sanitária nas agroindústrias, Angela, então, são muito desafiadoras, são muitas, dificuldade na gestão dos empreendimentos cooperativos, gestão da cooperativa, então, é um desafio imenso que nós estamos passando e a OCEM passa também, talvez menos, mas pelo tamanho da demanda que eles têm tido nos últimos dias. A falta de estrutura nas cooperativas, porque são cooperativas de agricultores familiares, portanto, sobre um segmento pouco capitalizado, pouco recurso, daí a importância e a necessidade do aporte de recurso do governo, seja ele federal ou estadual, mas é preciso aportar recurso para fortalecer essas organizações. Só com recurso próprio pode até chegar, mas vai demorar bons anos. A falta de capital de giro para essas cooperativas e a dificuldade para acessar mercado, porque sozinha, isolada, é difícil, agrupando, fica mais fácil. A Unicap surgiu para os mercados macros justamente por isso. E foram comercializados grandes volumes, juntando várias cooperativas para poder fazer com que pudesse fazer as carretas. As necessidades das parcerias que eu já vinha falando. Mediante o desafio precisa de muitos parceiros. Nós tivemos, no início da nossa organização, a parceria com a ONG belga, que nos ajudou muito. Temos parceria com o MAPA e com o MDA através das emendas federais. e aqui na CEAPA através da CPP o apoio mencionado aqui pelo Gilson. Tanto as políticas estruturantes, conforme foi mencionado, caminhão, câmera fria, etc. E agora esse recurso de custeio para a contratação de uma equipe de profissionais que eu fiz uma apresentação tanto no Cooperaf e no Cedraf. E na próxima reunião do Cooperaf vamos trazer novos avanços, viu, Gilson? da equipe que está em campo atuando lá na ponta. Isso ali o Gilson já apresentou, posso pular? Já posso também, já foi apresentado. O projeto também são 22 anos de duração. As 20 cooperativas que estão sendo beneficiadas diretamente, vale salientar que são mais de 20 que estão sendo atendidas também. A construção do galpão, que vai ser um entreposto, nosso centro de distribuição aqui em BH. Atualmente, nós estamos trabalhando em parceria com a Concentra, que é aquela organização lá na Padre Eustáquia, na CAFA, a central, que foi cedida pela Prefeitura de BH, estamos trabalhando em parceria, aquisição de máquinas e equipamentos para estruturar esse centro de distribuição e a contratação da equipe técnica para trabalhar os eixos da organização produtiva, gestão de cooperativa, planejamento comercial, regularização sanitária e acesso a mercados institucionais e privados. Os valores são aqueles ali que Gilson já apresentou também. As pessoas contratadas pelo recurso do custeio na hora de 2 milhões e 750 mil são aquelas do coordenador geral, a engenheira de alimentos, que inclusive, já falei a seu respeito, para estreitar a relação com a sua pessoa, para que a gente possa avançar, porque a demanda é muito grande, assessoria jurídica, o administrador e o contador que estão trabalhando a contabilidade e também fazendo planejamento comercial e planejamento estratégico nas cooperativas, a engenheira agrônima, os 10 técnicos agrícolas que estão atuando diretamente na cooperativa, o assessor comercial, que não é pago com esse recurso, mas que é uma contrapartida nossa para fazer o marketing das atividades que nós estamos realizando e também o designer. Já estou concluindo. Os resultados é promover as práticas de transição e conversão agroecológica, ter um mapa produtivo das cooperativas filiadas, identificar e trabalhar a regularização de 10 agroindústrias. Já estamos prestando nessas 10 cooperativas a meta de cada técnico desse fazer uma assistência técnica personalizada de 50 cooperativas em cada cooperativa, já está sendo feito, contribuir para o aumento da qualidade de vida e permanência no campo, ampliar a qualidade de alimentos produzidos pelo sistema produtivo sustentável, abastecer grandes centros de minas com alimentos da agricultura familiar, promover o protagonismo de mulheres jovens através da geração de renda e tornar sustentáveis as cooperativas da agricultura familiar. Os desafios dos agricultores com relação são financeiros, estruturais e tecnológicos, por isso a necessidade de política pública e tratamento diferenciado. Não dá para tratar os desiguais de maneira igual. enquanto um grande produtor pode contratar um veterinário, um profissional, uma consultoria, um agricultor familiar pequeno não pode, por isso o apoio do Estado é fundamental nesse processo. Aí a questão do COPERAF, o Justiça já apresentou muito bem, os demais membros aqui falaram também, e por último, dizer aqui do decreto importante que vem somar com essas políticas que nós estamos tratando aqui, o decreto 1288 e 13 de julho de 2024, que institui o programa nacional que é o COPERA mais Brasil, que vem somar com esse trabalho do COPERAF aqui em Minas Gerais, onde cerca de 55 milhões para apoiar a gestão de 700 cooperativos no Estado. Era isso que eu queria trazer para vocês, muito obrigado, e justificar aqui que eu não estou mais presidente da Unicafes, o presidente é o Antônio Carlos Bagli, e o diretor financeiro se encontra aqui presente, que é o Roberto, nós estamos apenas representando a Unicafes no colegiado gestor, obrigado. Nosso Robertão lá do Paracatu, não é isso? É, isso. Alegria de tê-los aqui. Eu aproveito aqui, nós estávamos no plenário, mas bastante atentos a esta importante audiência, e foi citado que bom, a questão do Coopera Mais Brasil, acho que era importante também registrar o Ater Mais Gestão, em parceria com a UFSCar, acho que o Marquinho vai tratar disso, é o próximo inscrito, e também é importante a gente resgatar aqui, nós estamos em Minas Gerais, na segunda-feira, nós realizamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma audiência pública para tratar e criar a Cooperativa de Autogestão na Produção Social da Moradia. E olha a importância histórica de estarmos aqui. Foi em 1889, remontando as origens do cooperativismo que sempre foi negado no mundo português que os europeus criaram lá em Ouro Preto a primeira cooperativa do Brasil de consumo, a primeira. E quando a gente depara com a América Latina no sentido da formação do mundo hispânico e claro que a colonização portuguesa ela não tem esta motivação cultural e aí a gente vez ou outra incorre nessa comparação. Eu que tenho origem também nessa luta da moradia vejo as cooperativas de vivenda no Uruguai com mais de 50 anos dando conta de trabalhar o déficit habitacional, os trabalhadores assumirem as fábricas na Argentina ou no Chile as creches, a educação por meio das cooperativas e aqui nós estamos falando da produção de alimento de verdade associando as cooperativas ao mundo dos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar. Veja, é muito importante que a gente diga do atraso de uma agenda cultural implementada pela metade e de um capitalismo atrasado e esse conceito é muito importante ser trabalhado que a maioria dos atrasos que a gente vem aqui acompanhar no mundo político são decorrentes de uma cultura em que o cooperativismo e o associativismo clamam, gemem para que possam ser a forma de organização dos trabalhadores ou dos consumidores ou das compras coletivas. Então são processos como esse de formação que nos permitem avançar. Eu quis fazer essa intervenção breve para dizer que nós estamos num momento histórico de mudar num processo esta nossa atenção para as cooperativas. E foi aqui na fala da nossa central de cooperativas da Unicafes que a gente conseguiu também aqui se ver no debate de segunda-feira. Até onde nós estamos debatendo também a autonomia política de soberania autonomia também na gestão e por esta razão nós precisamos também acrescentar se me permitem não por qualquer forma de intromissão mas a gente precisa ter um processo de formação sempre unificado nesta linha de que nós buscamos o desenvolvimento a parceria a relação com o Estado mas nós queremos também um processo de formação constante para que nos permita mudar esta chaga de uma colonização que negou o cooperativismo que ainda nega e que os seus resquícios estão aqui na política. Então obrigado por esta fala pelo histórico também da Unicafes a gente vai agora ter a contribuição deputado Raul deixou tudo organizadinho aqui do Marcos Vinícius Dias Nunes diretor de política agrícola e cooperativismo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais que representa a si mesmo mas também representa o presidente Wilson e sempre nos traz muita sabedoria. Marcos antes de você conversar vou ter que pedir licença para vocês porque eu tenho hora marcada para sair eu não vou poder dar continuidade mas agradecer depois eu acompanho a sua fala a gente está sempre junto nos encontros agradecer muito deputado agradecer o Gilson e vocês meus amigos então me desculpe eu tenho que sair um pouco mais cedo mas eu tenho que despencar ainda pronto em nome do deputado Raul e da comissão nós agradecemos sua presença vamos ter oportunidade também de acompanhar nós estamos ao vivo pela TV Assembleia é muito importante que a gente registre o agradecimento obrigado com a fala Marcos Vinícius que está aí boa tarde a todos e todas cumprimentar aqui o deputado Leleco que representa todos os deputados e os demais todos aqui presentes participando desse momento aqui que eu acho que é quase que histórico sabe disso Cláudio Gisele que está ali fora Getúlio a todos aqui participando iniciar dizendo o seguinte eu acho que o Getúlio pontuou que o processo de construção do Cooperarfe ele teve uma caminhada longa ele não não se deu por agora sabe e esse processo quando nasceu eu deixar registrado aqui eu acho da importância do PPAG que é a questão da participação popular a gente poder propor no orçamento e ele ele se consolidou principalmente a partir do PPAG quando a gente veio e participou do espaço do PPAG e fez as proposições no sentido de construir as propostas de apoio ao cooperativismo e agroindústria familiar então isso talvez seja um marco e nós estamos aí nós estamos no mês de julho em breve mês de outubro retorna setembro outubro o debate do PPAG e a gente precisa continuar participando e deixar aqui o pedido também para que a assembleia continue deixando esse espaço do PPAG como um espaço de debate de contribuição dos demais todos mas da gente quanto sociedade civil para ajudar a construir muitas políticas então isso com certeza teve uma contribuição aí do PPAG no processo de construção aproveito para dizer que a comissão de participação popular que seu membro também ela tem sido ancoradora para esse debate do PPAG e também dessa revisão de modo que fica aqui com substanciado também que a gente vai convidar a comissão de agropecuária para tratar desse tema junto conosco na CPP tá bem ok a outra coisa dizer o seguinte a gente eu não tenho dúvida hoje que o desenvolvimento e o crescimento da agricultura familiar ela passa ela passa pela organização dos grupos de forma coletiva e aí como o Claudio colocou o formato ideal é o cooperativismo nós não temos outro formato do ponto de vista coletivo que não seja o cooperativismo agora é interessante registrar que se a gente pegar a nossa agricultura familiar pelo estado e observa isso muito na na Griminas você vai ter grupos que estão iniciando tem grupo de subsistência né grupos que estão iniciando o processo você tem grupos que estão no meio termo e você tem grupos que estão mais consolidados que estão com os produtos organizados e aí talvez a gente tá conseguindo um passo importante eu acho que aí pra deixar aqui registrar parabenizar a CEAPA na tua pessoa que tá a linha de frente teve os demais aí que já construiu nessa caminhada mas hoje atualmente está como presidente do cooperativ da contribuição que está se dando nesse debate e trazendo essa discussão pra todas as instituições e aí uma avaliação nossa quanto a FETAENG que esse processo de construção e desenvolvimento da agricultura familiar ele nunca vai se dar por uma única instituição a EMATE tem o processo de contribuição a EPAMIG a VISA a CEAPA a UNICAF a AUSENG todos esses entidades e órgãos então a partir dessas contribuições que vão se fazendo a agricultura familiar ela vai se fortalecendo e a política ela vai chegando na ponta a gente teve por exemplo o lançamento do plano safra que aconteceu aí semana passada e a gente teve avanços mas a gente teve limitações também e aí teve o Copera Mais com o Copera Brasil aliás que é o programa que o governo está lançando e a gente precisa avançar Getúlio por exemplo Pronaf 4 parte tem o programa mas ainda não chegou as cooperativas não conseguem acessar assim como a gente tem estado hoje que o governo do estado ele tem vamos dizer assim complementações algumas políticas que vêm do federal eu acho que esse processo também pode ser pensado pela CEAPA de casar as políticas do nacional com a política estadual para a gente poder conseguir avançar então quando a gente tem um recurso que foi via PPAG que foi proposição aqui na assembleia que passou pela CEAPA e foi onde a CAF hoje está trabalhando a gente vê essa ação conjunta e que a gente pode juntar talvez um nacional e fazer um complementando o outro a outra coisa é dizer o seguinte a gente tem a linha do cooperativismo como eu coloquei que tem cooperativas que já estão mais estruturadas mas você tem um grande um grande número de grupos que estão de forma informal ou que estão organizadas hoje no formato de associação comercializando porque é um formato mais fácil é uma discussão inclusive longa que a gente faz as associações elas comercializam não é não é não é recomendado mas fazem mas como fazer esse processo de transição em que esses grupos que estão hoje como grupo informal ou que estão em uma associação eles consigam migrar ou se constituir em um grupo uma cooperativa e esse talvez para mim seja o maior desafio nosso hoje porque quando você tem um grupo grande que você cria uma cooperativa lá e está se estruturando ok mas quando você tem um grupo ali de vou dar exemplo aqui sei lá 10 pessoas 15 pessoas que estão ali no grupo comercializando vendendo se construindo em uma associação então como você pega esse grupo e transforma ele agrega mais agricultores agrega outros municípios outras comunidades para que eles consigam se formalizar e ir dando passos importantes para esse crescimento a outra coisa então essa questão do cooperativo eu acho que é um desafio eu acho que para o próprio cooperar a gente avançou e aí de você deixar registrado aqui eu acho que quando a gente olha para trás o cooperar ele deu passos importantes inclusive na institucionalização mas a gente precisa pensar nesses grupos que é uma avaliação que eu vejo hoje a outra coisa é com relação às agroindústrias familiares a gente vai ter hoje a maioria das agroindústrias inclusive que estão mesmo em cooperativas semi ou mais ou menos estruturadas elas estão em processamento de forma unidade familiar elas estão lá na casa o agricultor está produzindo ele está processando e aí ele tem um vínculo com a cooperativa que ele está repassando aquele produto então pensar o cooperar e outros programas do ponto de vista do Estado para ajudar esses grupos que estão formados em grupos familiares e que estão produzindo para trazê-los para uma forma coletiva ou vincular eles a uma cooperativa eu acho que é um outro fator que a gente precisa pensar eu estou falando do cooperar mas aproveitar que a gente está aqui na Assembleia de forma geral de outros programas aí eu estou falando hoje tem a Unicaf e a Alceng hoje que são as vamos dizer assim expert na questão do cooperativo e que representa o cooperativismo no Estado e que trabalha o cooperativismo de a gente poder avançar nessa questão do suporte a essas agroindústrias familiares então acho que esse é um outro ponto que eu queria deixar aqui registrado uma outra coisa é com relação é a parte que é uma preocupação quando eu olho hoje e a gente que está na Fetaeng hoje a gente tem N programas mas é quando a gente pega uma condição de um agricultor familiar que está lá na ponta aí você pega sei lá 30 anos atrás o cara tinha uma propriedade ele tinha um documento da propriedade ali fazia um ITR CCIR e estava bom aí você pega hoje ele tem que fazer o ITR o CCIR o KIPF a certidão de uso significante de água o CAF a inscrição estadual o cadastro no IMA emitir a GTA fazer o cadastro ambiental rural e aí por aí vai então esse processo também ele acaba sendo afetado inclusive o desenvolvimento da própria agroindústria se ele quando produtor para ele estar formalizado ele precisa de tudo isso imagina ele pegar o leite fazer o queijo imagina ele pegar a fruta fazer a goiabada fazer o doce e pegar esse produto depois e levar sei lá para a cidade ou mesmo como que ele faz isso para aglutinar com outros agricultores para que ele tenha uma quantidade suficiente para disputa com o mercado a gente hoje eu diria que o o PNAE e o deputado Arantes iniciou falando dessa questão da importância do PNAE e eu queria registrar da importância não só do PNAE mas do PAA inclusive que são as janelas que dão uma certa estrutura o Getúlio está aqui com certeza o PNAE o PAA dão suporte hoje para a Unicafs para as cooperativas que estão de médio inclusive até de grande porte mas principalmente de pequeno e médio porte para poder dar se estruturar para entrar no mercado privado porque o mercado privado é uma selva e a lei do mais forte então assim eu acho que é um processo que a gente realmente precisa avançar a gente quanto a agricultura familiar poder se profissionalizar e pensar na história da sucessão da sucessão rural então quando a gente fala de agroindústria de processamento o que era uma agroindústria há 10, 20 anos atrás do ponto de vista de ir para o mercado não é a mesma agroindústria de hoje o que era antes da pandemia não é a mesma coisa do depois da pandemia então esse processo de pensar a estruturação da agroindústria familiar do ponto de vista de entrada no mercado a gente precisa de muito suporte e também não queremos também um suporte que seja dependente nós não estamos aqui quanto a agricultura familiar para que a gente seja totalmente sustentado pela política pública o que nós queremos é que a política pública nos dê a estrutura para a gente poder andar com as nossas próprias pernas porque hoje nós podemos ter essa política mas quem me garante que daqui 3, 4 anos ou em um outro governo a gente vai ter esse suporte então talvez esse é um dos maiores desafios nossos de gente quanto a agricultura familiar poder se estruturar independente do governo A ou B ou da política a gente conseguir dar passos de poder se manter de pé então assim de certa forma queria mais uma vez agradecer deixar aqui a nossa disposição no sentido de contribuir sabe deputado nesse processo não só aqui na Assembleia mas em todos os espaços a FETAENG ela participa e tenta contribuir a gente tem um papel aí eu acho que cada um tentando fazer o seu papel eu acho que é isso que desenvolve então a FETAENG ela dá a sua contribuição na negociação igual ano passado a semana passada igual eu falei teve o lançamento do plano safra e a nossa pauta que a Contag apresentou teve muitos pontos que avançou mas teve muitos pontos que não inclusive nós estamos já no processo de diálogo com o governo de alguns pontos e também da execução da política e aí para fechar mesmo aqui deixar um ponto por exemplo que hoje que é o cadastro da agricultura familiar que é um cadastro importantíssimo hoje eu acho que a gente conseguiu avançar no processo de organização para que os agricultores tenham acesso a gente conseguiu avançar em alguns pontos de documentos mas ainda lá na ponta tem muita gente que não está acessando e fala assim não porque o CAF não consegue e muitas vezes ou é porque ele não está indo diretamente no agente ou porque o agente desconhece alguma norma ou alguma portaria mas do ponto de vista que cadastrar hoje eu diria que a gente teve um avanço significativo agora não adianta lançar a política lá não adianta ter o cooperar com a política se lá na ponta esse processo não tem esse elo direto entre a política que está aqui e o agricultor que está lá a 800 quilômetros aqui da nossa municidade daqui da sede ou daqui da capital mineira então é nesse sentido fechar mais uma vez agradecer e colocar à disposição para as devidas contribuições obrigado Marcos nós agradecemos imensamente a disponibilidade sempre da FETAENG levo o nosso abraço ao Wilson a toda a diretoria e nós e a comissão a casa está à disposição sempre de vocês e muito obrigado pela sua contribuição aqui nessa audiência pública eu gostaria de passar a palavra agora para Diana é Diana ou Dayana? Diana 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 da Silva Oliveira que é analista de monitoramento e desenvolvimento de cooperativas a nossa Osseng representando aqui o doutor Ronaldo presidente da Osseng Diana fica à vontade muito obrigado pela sua presença eu que agradeço deputado Raul Belen e quero agradecer em nome do doutor Ronaldo que é o presidente do sistema Osseng pelo convite para participar dessa audiência e agradecer também aos colegas aqui presentes Gilson a Angela Getúlio Cláudio Rafael e Marcos da FETAENG a possibilidade de compartilhar a nossa vivência desses quatro anos de Cooperaf então eu vou falar aqui dos programas desenvolvidos pelo sistema Osseng no âmbito desses quatro anos o primeiro programa que é um dos carro-chefes do sistema Osseng é o PDGC que é o programa de desenvolvimento e gestão de cooperativas ele é um programa que foi desenvolvido é um programa nacional ele não está apenas em âmbito estadual de Minas Gerais é um programa da OCB e foi desenvolvido pela FNQ que é a Fundação Nacional da Qualidade que é um programa voltado para o desenvolvimento da autogestão das cooperativas o objetivo principal do PDGC é promover a adoção de boas práticas de gestão e de governança das cooperativas ele é um programa que ele é aplicado por um meio de um questionário uma ferramenta de avaliação que as cooperativas né entram numa plataforma e respondem um questionário de 86 perguntas e a partir dessas respostas é gerado um relatório e esse relatório ele propõe um ciclo de planejamento de execução de melhorias para desenvolvimento das cooperativas e atualmente registradas no sistema OSEG temos 26 cooperativas da agricultura familiar e dessas 26 cooperativas 14 delas já utilizam essa ferramenta em ampla escala e essa ferramenta ela proporciona à medida que as cooperativas elas vão evoluindo no seu desenvolvimento de gestão elas são premiadas então elas são três categorias são primeiros passos compromisso com excelência e rumo a excelência e nós temos duas grandes cooperativas da agricultura familiar que são destacadas em desempenho nacional e no ano de 2023 foi a Copama de Machado que ela foi premiada ouro na categoria compromisso com excelência e a Coca-Fé de Laginha região da Zona da Mata região da Zona da Mata Leste Mineiro ali é Leste né é Leste Mineiro e ela foi premiada com prata na categoria rumo à excelência né então as cooperativas elas estão procurando essa ferramenta estão desenvolvendo é se desenvolvendo muito através dessa ferramenta outro programa que a o sistema Osseng oferece às cooperativas é um programa de desempenho ele é um programa ele é um sistema de cadastro e consolidação de balanços contábeis financeiros e sociais das cooperativas brasileiras ele também é uma ferramenta nacional e o processamento desses dados né gera indicadores que facilitam o acompanhamento dos resultados das organizações e de seus empregados né as informações elas ficam disponíveis 24 horas permanentemente na ferramenta e as cooperativas elas podem consultar esses índices indicadores sempre que precisarem desejarem etc e e essa ferramenta ajuda auxilia né na tomada de decisões é e também aumenta a transparência da cooperativa como um todo não só dentro né da administração dela mas também como uma forma de prestação de contas seus associados e tal e dessas 26 cooperativas que já estão no sistema Osseng 11 delas utilizam a ferramenta já há mais de 5 anos consecutivos e é porque a ferramenta ela trabalha com uma linha histórica né então 5 anos é o mínimo para poder rodar cooperativas novas que estão iniciando elas podem utilizar a ferramenta mas eu falo assim que com o passar do tempo é que você consegue dimensionar melhor né a eficácia desses indicadores além desses programas né o SESCOP que é o Serviço Nacional de Aprendizagem oferece informação profissional tanto para os dirigentes diretores como funcionários das cooperativas e está disponibilizado nós temos uma gama grande de cursos e dentro desses cursos nós temos tanto cursos que podem ser feitos em plataforma digital e também presencial tanto aqui em Belo Horizonte como em regiões a gente quando temos um número grande de cooperativas numa cidade a gente consegue ir e desenvolver esses cursos na própria cidade não precisa vir deslocar a pessoa aqui em Belo Horizonte então basta ter um número mínimo de interessados em fazer o curso que a OSEG disponibiliza os nossos instrutores para deslocarem até o local e realizarem esse curso na cidade da cooperativa existe essa possibilidade também outras ações que o sistema OSEG tem desenvolvido nos últimos anos é o que eu vou dizer são as missões internacionais nós levamos cooperativas para programas internacionais o ano passado nós levamos cinco cooperativas da agricultura familiar para uma feira de café em Dubai foram duas cooperativas a feira Space na cidade de Rennes na França e também rodadas de negócios inclusive vou dar até uma notícia até boa para você Getúlio que agora nos dias cinco e seis de junho lá em Manaus teve uma conferência que chama Black Flavors é uma conferência que é a maior conferência de negócios do setor de alimentos e bebidas da América Latina e Caribe é uma conferência que ela é promovida pelo BID o Banco Interamericano no Desenvolvimento e Apex Brasil e ela realizou uma rodada de negócios nesses dois dias em que participaram cooperativas do Estado Amazonas do Amapá do Espírito Santo e Minas Gerais e as duas cooperativas de Minas Gerais pertencem a Unicafs que foi a Copemap de Bocai Uva cooperativa de mel e a Cocafé a Cocafé não a Copfam de Poço Fundo que é a cooperativa de café os principais produtos comercializados nessa feira foi o café o mel que foi aqui de Minas Gerais cacau e Guaraná e a maior rodada de negócios foi promovida pela Copemap e pela Copfam as duas em dois dias de negociação elas negociaram 1.4 milhões de dólares então assim parabéns para você também porque a Unicafs também faz parte disso e para encerrar a minha fala deputado eu queria falar que eu estou aqui representando o Geraldo Magela que é o titular da da Cooperáfia sua suplente dele e o Geraldo Magela está em uma emissão muito importante lá em Brasília que é para manter o ato cooperativo na reforma tributária então ele está está lá naquela missão árdua e também honrosa de defender o cooperativismo lá em Brasília então encerro aqui agradeço todos vocês obrigado obrigado Diana nós que agradecemos a sua presença a sua exposição sobre todo o trabalho que a USENG desenvolve no nosso estado queremos assim agradecer imensamente toda a diretoria da USENG agradecer também o presidente doutor Ronaldo quero aproveitar aqui o deputado Antônio Casar está de volta ele tinha uma reunião da mesa diretora da Assembleia agradecer também o deputado Leleco Pimentel que me substituiu aqui enquanto eu participava de uma reunião ali com o secretário de segurança pública o deputado Leleco que não sei se ele teve a oportunidade de falar mas é um grande defensor da agricultura familiar também ele é suplente nessa comissão mas um deputado muito atuante com projetos importantes na agricultura familiar na agroindústria sempre muito atento e operoso aí na no nosso agronegócio de Minas Gerais eu quero passar a palavra agora para o nosso representante da nossa querida FAENG o Rafael que é o gerente de agronegócio Rafael muito obrigado pela presença mais uma vez FAENG sempre atenciosa com com essa casa com a nossa comissão eu muito obrigado aí pela sua presença e sinta-se à vontade boa tarde a todos deputado Raul muito obrigado e aproveito para agradecer a todos também a oportunidade de estarmos aqui de falarmos um pouco de contribuir com esta comissão em nome do nosso presidente Toninho cumprimento todos os deputados os colegas da mesa e o sistema FAENG que é composto pela federação da agricultura o Senar Minas o INAIS e os sindicatos de produtores rurais e aí dentro de várias falas aqui eu gostaria de ressaltar o Getúlio trouxe para a gente um número interessante somente 27% das propriedades rurais de Minas Gerais tem o CAF e aí a gente uma das ações junto aos sindicatos de produtores rurais do sistema FAENG é estar próximo e orientando esses sindicatos rurais para oferecer esse suporte aos produtores para este cadastro ressaltar aqui as ações junto ao SENG que a gente a colega acabou de falar agora a Diana inúmeras ações que a gente trabalha em conjunto entidades co-irmãs a gente pode citar o Conselete onde nós temos juntamente com a SILENG FAENG e OSENG buscando beneficiar e trabalhar para mais de 200 mil produtores de leite no estado são ações que a gente busca essa articulação e entendimento de custos de produção buscando esclarecimento a esses produtores ressaltar ações de formação profissional oral do SENAR Minas são no ano passado foram mais de 15 mil cursos ofertados no estado de Minas Gerais capacitando em diversas áreas isso mais de 100 mil pessoas em diversas áreas inclusive na parte do cooperativismo a assistência técnica e gerencial do sistema SENAR Minas também que ano passado atendeu mais de 20 mil produtores e este ano já ultrapassou os 17 mil e possivelmente bateremos essa nova essa meta também de chegar a esse número de produtores atendidos e em especial que são 14 cadeias atendidas no momento e a gente pode falar em especial das agroindústrias tema desta discussão aqui de queijo e de cachaça onde é muito bem falado aqui pelo Marcos da dificuldade de muitas vezes de regularização da sua estrutura como um todo então o projeto de assistência técnica e gerencial além de trazer a parte produção trazer informação técnica para esses produtores informação de gestão dos seus cursos de produção do seu negócio também tem trabalhado muito na estruturação e auxílio aos produtores na sua regulamentação regulamentação da sua produção que é muito importante queria citar também o projeto AgroBR um projeto da CNA que está atualmente em cinco estados o estado de Minas Gerais é um deles que desde 2020 vem trabalhando com pequenos produtores com produtores de agricultura familiar e também com cooperativas para um trabalho de exportação aqui em Minas Gerais o trabalho focado em cafeicultura produção de produtos apícolas e fruticultura e aí um dos 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 temas que estava até anotado aqui de uma das cooperativas que a gente participou e de certa forma no processo acabou de ser citada aqui a cooperativa de Bocaiúva com a exportação do mel a gente teve um grande prazer e além dessa outras outras cooperativas que também conseguiram através desse projeto otimizar ou melhorar aproximar do mercado externo importante cada vez mais tentando ser o mais breve possível também então acho que a gente gostaria de finalizar a fala aqui agradecendo a oportunidade mais uma vez colocando o sistema vai encenar à disposição para continuarmos para contribuir em pró do produtor rural mineiro seja ele de qualquer porte essa é a nossa função e parabenizar a Assembleia pela tratativa desses temas e deixando aqui o nosso sistema como um todo e posso falar em nome do presidente que sendo acionado sendo necessário estamos à disposição para contribuir muito obrigado rafael nós que agradecemos a a presteza de sempre aí da nossa querida faeng em estar presente nas nossas audiências públicas e sempre trazendo contribuições importantes eu quero aqui de forma breve fazer um agradecimento a todos vocês pela oportunidade de realizar essa audiência pública no mês que comemoramos o produtor e o cooperativismo também mês de julho é celebrado o mês do cooperativismo também então eu quero dizer que a gente fica muito impressionado ao ouvir a fala de vocês em relação ao grande crescimento que tem havido no cooperativismo sobretudo nesse tema da agricultura familiar das agroindústrias familiares a gente sabe que Minas Gerais tem um potencial enorme para a gente poder agregar valor nos produtos desses pequenos produtores e aqui a gente vendo esses depoimentos sobre exportação dos nossos produtos de pequenos produtores se somando fazendo um grande volume de recursos de geração de emprego de geração de renda então assim a gente percebe da importância do cooperaf esses quatro anos é de fato muito importante nós celebrarmos esse programa e apoiarmos cada vez mais eu tenho certeza que nós já temos números que são saltam os olhos e o potencial é enorme é incrível e como está estruturado organizado bem elaborado então eu eu parabenizo né a todos que fazem parte né desse programa parabenizo todos que fazem parte das suas próprias federações associações as entidades que estão aqui representadas e que tem aí anos né de luta em favor do cooperativismo é agradeço né imensamente o autor do requerimento nosso primeiro secretário deputado Arantes que é uma referência para todos nós que temos a oportunidade de estarmos ao lado dele aprendermos com ele todos os dias né uma pessoa extremamente ativa mas com equilíbrio para dialogar né com com setor e trazer tantas conquistas né para para o nosso estado eu posso aqui dizer uma delas eu sempre me esqueço de falar mas assim a energia que é sempre um problema para nós mas eu não canso de 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 é é abordar esse tema que eu sei da sua importância nele Arantes eu vejo pelo estado agora as propagandas da CEMIG sobre o CEMIG Agro né que é um canal de comunicação específico né da CEMIG para o para o agricultor esse também tem um trabalho da da FAENG de de todos né e eu quis citar esse exemplo para dizer que né a água mole em pedra dura tanto bate até que fura né mas nós continuaremos aqui atentos vigilantes e defensores né do nosso produtor assim como a FAENG disse aqui seja ele pequeno ou grande nós sabemos que todos são importantes e eu quero agora poder antes de passar a palavra ao deputado Antônio Casarantes devolver a palavra ao Gilson nosso representante aqui da Secretaria de Agricultura fica a vontade Gilson deputado Raul Belen queria agradecer essa quebra pequena quebra de protocolo mas ela tem uma razão especial de falar eu queria só fazer um breve resumo mesmo e um agradecimento acima de tudo então é para dizer o seguinte que a gente está aqui primeiro para comemorar e para celebrar né o mês de julho é o mês do cooperativismo então a razão de nós estarmos fazendo essa audiência pública é uma razão muito nobre então eu queria agradecer a você mas também sobretudo ao deputado Antônio Carlos Arantes em nome do Cooperaf em nome do colegiado de permitir né como autor desse requerimento para que nós viéssemos aqui hoje e trazer à tona mais uma vez o assunto que é o cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria de Minas Gerais aqui senhor senhor deve ter percebido né deputado Raul Belen deputado Antônio Carlos essa energia que reinou aqui né todas as falas de forma muito complementares e mostra assim o desejo vontade que era de fato que o Cooperaf de fato saísse do papel que ele tomasse corpo né e ele tomou corpo né precisamos avançar precisamos melhorar mas hoje a gente já tem entregas não apenas na parte do cooperativismo mas na parte da agroindústria da desburocratização então aqui dizer que neste mês que comemoramos né o mês do cooperativismo nós estamos trabalhando aqui no Cooperaf muito nessa sinergia de falas nessa junção de esforço um relatório que vai trazer as principais ações que cada um dos órgãos respeitando né o protagonismo de cada um mas as ações que cada um desses órgãos desempenhou no cooperativismo nos últimos quatro anos e que claro que permeia o Cooperaf e que compõe um programa do cooperativismo e terminando aqui também por agradecer né porque eu estou aqui como um representante formal né oficial do Cooperaf enquanto presidente mas eu sei que eu tenho também o confiança o respeito e o carinho dos colegas que compõem o colegiado então é que eu falo por todos eles então mais uma vez obrigado deputado doutor Carlos Arantes pelo pela proposta pelo requerimento e deputado Rubelém por ter me dado a oportunidade de fala de forma complementar obrigado obrigado Gilson a honra e o prazer é sempre nosso em recebê-lo aqui em ter a presença da da nossa querida CEAPA na nossa comissão e reafirmar né que nós estamos à disposição aqui para poder priorizar todo e qualquer tipo de projeto que for do interesse do Cooperaf para que nós possamos agilizar né nós estamos aqui para poder trazer essa celeridade e fazer essa defesa ao produtor e ao cooperativismo quero passar a palavra agora ao deputado autor do requerimento deputado Antônio Carlos Arantes primeiro eu queria pedir desculpa pela ausência no tempo aqui fora mas como secretário da Assembleia a gente acaba tendo um monte de atividade aqui durante principalmente nos dias que tem plenário né e estamos numa fase aí que próxima a possível votação do regime de recuperação fiscal e aí temos que discutir as pautas e também o orçamento foi onde eu tive que me ausentar esse tempo todo eu peço desculpa porque é uma audiência que não só foi provocada por nós eu te agradeço pela oportunidade de ter esta audiência mas também da intenção que eu gostaria muito de estar aqui com vocês e discutindo e ouvindo mais porque quem ouve mais acerta mais mas eu tenho dito que nós vivemos um momento muito positivo em Minas Gerais de um governo sério de grandes resultados e que em todos os setores quando estamos aqui hoje discutindo cooperativismo discutindo campo produção agricultura familiar e vemos assim uma proximidade muito grande do estado com o produtor em função da forma que o secretário tá viu Gilson tem trabalhado junto com IMA junto com a EMATER junto com EPAMIG então tem chegado e das entidades que tem dado a resposta a Faheng tem sido fantástica nunca vi tanto tantos resultados tanto dinamismo da mesma forma Alceng o doutor Ronaldo Alceng hoje é fantástico o que a Alceng tá fazendo a credibilidade o quanto fortaleceu o cooperativismo a Faheng que o Vilso e vocês lá né Marcos é impressionante o trabalho que a Faheng tem feito cada dia mais reconhecido só ver os eventos o Agri Minas então é fantástico o Vilso realmente tem exercido isso e a EMATER muito presente em tudo a porta-voz junto com a voz do estado junto ao produtor ou seja isso tem acontecido porque tem tido confiança confiança do estado nos órgãos os órgãos as famílias as pessoas confiando nesta parceria e os resultados acontecem e nós temos a satisfação né o presidente que a nossa assembleia que é a casa do povo tem sido realmente dado resposta e resultados são vários projetos aprovados só agora foi projetos muito importantes não é porque era de minha autoria não é porque ninguém não adianta eu ser autor e não ter parceiro aqui todo mundo faz a sua parte da irrigação que vai dinamizar o uso da água no estado de forma ordeira de forma equilibrada principalmente no norte o Jequitinhonha que a gente vê que chove determinadas épocas do ano chove bastante a água vai para o mar agora não agora vamos ter condição de buscar programas para a reservação dessa água e gerar emprego gerar renda através do cooperativismo através do Unicaf que tem sido uma grande parceira aprovamos aqui o projeto dos biosfertilizantes também de nossa autoria que dinamiza e organiza de forma uma visitação moderna e que facilite a vida do produtor da mesma forma do biogás também de nossa autoria quando estamos nesse projeto porque todos passaram por aqui sem a comissão não teria acontecido não é porque é de nossa autoria aprovamos um outro projeto importante também mas na questão de valorizar a memória do Dr. Alves Paulinelli que foi a medalha do Dr. Alves de São Paulo de Névi que vai ser ontem foi inclusive sancionado pelo governador e agora nós já podemos falar que já podemos premiar as pessoas que se destacam as personalidades as entidades os jornalistas pessoal da imprensa produtores enfim que vai poder receber essa medalha não só para no sentido de manter a sua memória viva sim mas também de mostrar as pessoas que tem feito a diferença no campo o projeto da Ipamig também de nossa autoria o fato da Ipamig foi usamos muito a Ipamig da pesquisa onde a Ipamig ela recebe da forma que antes do nosso projeto ela recebeu uma média de 2, 3 milhões de anos para fazer pesquisa através dos editais da Ipamig não é nada por isso era essa miséria que ela ficava nas dificuldades assim que nós colocamos o projeto em pauta já começou a melhorar as coisas da Ipamig fizemos o bode na sala começou a aparecer recursos da Ipamig já foi para 7 milhões um projeto nosso aprovado aqui semana passada 15 dias atrás a Ipamig vai receber na faixa 40 milhões ano para fazer pesquisa onde já teve um edital do estado já através da Ipamig de 25 milhões agora as coisas como se diz está dando aí uma virada de chave grande e precisamos muito da vigilância porque a vigilância nesses programas tudo é fundamental para chegar a produtos de qualidade ou seja todo mundo puxando para frente a nossa casa tem feito não é Raul tem feito a nossa parte e graças a Deus tem dado certo então é isso eu falo que o cooperativismo é uma das coisas mais abençoadas que tem por Deus porque o cooperativismo ele é o segredo é a estratégia de o pequeno se tornar grande porque o pequeno sozinho ele é pequeno o pequeno unido com bastante pequeno se torna grande e isso é o que o cooperativismo tem feito Minas Gerais é um exemplo em cooperativismo graças a essas entidades graças a vocês essas lideranças que a gente tem o imenso orgulho de ser parceiro e estar junto um que não está aqui nós também convidamos mas também tem feito um trabalho inclusive para o agro é o Sebrae o Sebrae entendeu a importância de qualificação de melhorar a qualidade dos produtos de treinar as pessoas através do Marcelo também tem muito bem o Sebrae mas antes também dele e também o Dr. Roberto já me voou essa visão para dentro mas o Marcelo tem sido muito ativo nessa questão então nós só temos que pensar para positivo para frente as nossas feiras que tem ido muito bem a do queijo nossos queijos sendo premiados a nível internacional tem tudo a ver com tudo isso o Gilson acompanhou desde as primeiras reuniões em 2007 que a gente está apresentando o projeto para legalização do queijo poucos dias em Araxá quantos produtores ganham prêmios ouro super ouro melhores queijo semana passada nós homenageamos aqui mais de 100 produtores de queijo que ganham o prêmio no congresso no evento internacional do queijo em São Paulo muitos deles tinham sido premiados na França em outros lugares ou seja nós estamos vivendo um momento assim que as pessoas estão entendendo isso enquanto são os resultados de outras áreas hoje nós podemos falar que somos produtores de vinho de qualidade de azeite de qualidade de azeite de abacate que vai na minha cidade São Sebastião do Paraíso até cosméticos de abacate tudo isso vem de dessa organização das pessoas que acreditam no agro que acreditam no campo como eu falo agro muitas vezes a pessoa agro não é uma coisa pequeno para o familiar é outra para mim todos é agro porque se você tem um metro quadrado de alface é agricultura lógico que todo mundo tem as suas diferenças mas nós temos que valorizar e valorizar muito os pequenos porque os pequenos poderão ser grandes amanhã mas é isso obrigado a gente fica muito feliz de poder ainda conseguir pegar uma parte da audiência desculpe mas estamos aqui juntos e vamos trabalhar novos projetos importantes para o nosso produtor rural muito obrigado muito obrigado deputado antônio carlos arantes eu gostaria de perguntar aos nossos convidados se alguém gostaria de fazer alguma consideração final não havendo a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas agradecemos a presença de todos mais uma vez deputado antônio carlos carlos arantes muito obrigado pelo pelo requerimento de vossa excelência proporcionando esse momento importante aqui na assembleia para tratar desse tema do cooperaf e do cooperativismo de um modo geral cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra-se os trabalhos Deus abençoe a todos muito obrigado gente obrigado Obrigado.